Fala galera do canal Rulio Play Games do Tranquilo Buds Aqui que fala com vocês, é o Rulio e estamos aqui pra fazer mais um vídeo de World of Warzinho Estamos aqui com um personagem que faz tempo que vocês não vê, tá? É a Aliança, o meu querido druidinho Nossa, olha que maneiro, velho E vamos ver se vocês vão conseguir descobrir o que tá acontecendo de novo aqui nessa imagem, ó Eu vou dar uma dica pra vocês RTX 260, 2060 Super Vou mostrar pra vocês como é que tá... Primeiramente eu já vou deixar joinando aqui E vou mostrar pra vocês como é que tá a configuração Eu vou joinar uma DG, eu quero que vocês vejam como é que tá o druida healer E como que eu tô fazendo pra curar, tá? É um jeito... Eu não configurei nenhum addon de cura Eu basicamente vou... Vai aparecer a vida dos caras aqui do lado Eu vou clicar e vou ficar dando skill neles E vamos ver se a gente consegue fazer uma cura bacana assim, tá? Eu vou botar pra joinar aqui Eu vou ativar o MS Afterburner Porque eu ainda tô meio que supervisionando essa placa Pra quem não sabe, a minha RTX 2060 ela deu problema Eu mandei pra garantia e o Kabum... É... Graças a Deus o Kabum foi gente boa comigo E ele me doou uma nova placa No lugar que tinha dado problema, né? A mesma RTX eles me mandaram de uma série diferente Pra ver se não vai dar problema E eu tô monitorando ela aqui com o MS Afterburner Porque eu quero ver qual que é a temperatura No caso ela tá 62 graus aqui É... A CPU... O processador tá pegando 67 graus Jesus amado! O processador vai derreter Mas ele tá com o cooler box É um 3600X Então meio que... Ele não tá com o other cooler nem nada Ele tá com... Em estoquezinho ali Vamos ver se ele vai aguentar Tô gravando na qualidade... É... Vamos ver aqui Interface... Não, na interface... Em sistema Nessa qualidade... E vou tentar subir esse vídeo a 1080 a 60 FPS Alto, ultra, as paradinhas... Algumas coisas no ultra Densidade de partícula, distância da visão Esse aqui tudo no máximo O filtro de textura 16X Então... É pra tá bonito Vamos ver se vai ficar bonitão, né caras? Eu vou dar um teleporte lá pra... Pra borá-los Pra gente ver como é que tá por lá Dá pra gente ver também quanto que vai pegar de FPS Vamos ver se o PCzinho tá aguentando bem Pra gente poder começar a gravar Não tô usando placa de captura Tô usando o software OBS E o OBS é... Configurado em 1080p Numa qualidade relativamente boa Aqui o FPS caiu porque tá naquela de loading, né? Então, sem problemas O que que tá demorando, cara? Eu tô conversando esse papo com vocês aí Porque enquanto... Acho um tanque aqui Pra gente poder fazer uma DG Aqui, ó... A gente tá com 74, 69, 76 Em Borá-los, que é um lugar relativamente pesado, né? Vocês tão ligados que quem já andou aqui Tem... Eu reclamava muito Quando eu tinha outro computador Tô pegando 149 de MS 149 tá verdinho, dá pra jogar de boa É... E tá... Tá relativamente bonito, hein, galera? Eu vou deixar aqui um... Um... Sem a HUD Pra vocês darem uma olhada Eu vou caminhando aqui E me digam aí o que vocês acham Dessa... Dessa imagem Se mudou alguma coisa com relação aos outros vídeos Se ainda tá uma porcaria É... Agora eu tô... É basicamente um teste esse vídeo também Eu quero mostrar como é que o Druida tá Porque... Eu não sei se vocês entenderam Os primeiros vídeos depois que eu voltei a jogar O primeiro vídeo foi o personagem novo Foi o Xamã O primeiro, o segundo, o terceiro Foi do personagem novo Depois eu fiz uma rotação Eu fui pro Paladino Jogamos um pouco com o Paladino Fizemos dois vídeos de Paladino E agora eu vou fazer esse vídeo de Druida Não sei se eu vou fazer dois vídeos de Druida Pra gente poder fazer uma rotação E a gente vai voltar pro Xamã de novo Pra gente não ficar só no mesmo tipo de conteúdo Pra gente poder abranger várias coisas e mostrar diversas coisas aqui no UOL, tá? Eu tô fazendo esse... Essa caminhadinha aqui Emborá-los pra vocês darem uma olhada Como é que tá o... O gráfico Tá certo que o YouTube ele dá aquela perda, né? Infelizmente o YouTube ele... Ele dá uma embaçada Eu não sei se é o codec que eu uso na hora de enviar o vídeo Mas até que eu tô gostando A placa 61 graus Eu acho que é nessa faixa que ela trabalha mais ou menos mesmo A GPU 56% de uso Ela tá pegando 61 graus, né? 100% ela vai meter uns 80 de temperatura ali É... A RAM tá puxando 8GB Tranquilo ou não é tão pesado em questão de RAM Você bota um 16GB aqui Você consegue gravar e jogar tranquilamente É... O FPS Tô gostando bastante 99 Pra qualidade que eu tô jogando Se bem que aqui, ó Ela ainda tá, por exemplo, na qualidade Vamos ver aqui Ainda tá no 7 aqui, ó Isso aqui eu não botei no 10 não Porque aí relativamente fica bem pesadinho O sincronização vertical desligado também E aí o avan... Deixa eu mostrar como é que tá o avançado pra vocês também O buffer triplo ativado E a questão do... Eu acho que isso aqui que tá limitando meus quadros, hein? Será que não é... Ah, não, mas é... Ele tá caindo pra baixo Então nem vou mexer que é pra não dar ruim naquilo ali Belezinha? Vamos continuar nosso rolê aqui por Moralos Enquanto a gente espera de olho na nossa Dungeon Tank Pelo amor de Deus, véi Dá um... Aparece aí pra nós ver Mas, galera Pra mim que tô jogando aqui Eu já tô sentindo uma grande diferença Com relação à RX 550 Que é a que eu tava utilizando ontem, né? No último vídeo que eu gravei Eita, porra! Vamos sair daqui! Aqui não! Aqui é treta! Não, vou ter que tretar com esses caras aí Fica complicado Deixa os guardinhas brigando ali Depois a gente volta E... Tô jogando, infelizmente, outra coisa Que eu queria falar pra vocês também Esse druida aqui Eu queria que ele estivesse na Horda Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou liberar os Trolls Andalari primeiro Vou fazer missão com eles Pra poder passar o druida pra lá Se eu transferir esse druida Meu Deus do céu Se eu transferir esse druida Eu tô com reputação relativamente alta aqui O Aminantado Proudmoor vai virar a reputação que eu preciso lá, né? Tô quase exaltando com ele E a sétima legião Como eu tava conversando com o Malak A gente precisa pra poder fazer o Orc Magihar, né? Você vai ter as quests também Pra poder liberar E eu pretendo liberar essas coisas com o Paladino Aí depois que eu liberar com o Paladino Eu vou chegar e já vou colocar esse druida aqui Como Trolls Andalari E aí vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonitão Olha, cara, essa imagem aqui bonita Essa montanha de fundo lá A gente pode dar um zoomzinho aqui, ó Pra fazer um... Deixa eu tirar o FPS Só pra gente ver uma imagem maneira Olha isso, cara O gráfico do U é bonitão demais, né, cara? Principalmente essa última expansão Os caras conseguiram dar uma caprichada Muito maneira Caraca, hein? Vamos entrar aqui E vamos fazer a nossa curinha Mano, se você não deu like no vídeo Por favor, deixe seu like aí Compartilha com pelo menos um amiguinho Eu fiquei sabendo Eu deixei na aba da comunidade aí também Que quando a gente tiver 10 mil inscritos A gente vai poder postar stories no YouTube Vai liberar essa feature, né? Pra gente poder entrar mais em contato aí E eu pretendo falar tudo Ah, essa não Meu Deus Eu pretendo mostrar tudo pra vocês Com o que eu for fazer Se eu tô gravando um vídeo E eu já entrei Num rolê aqui Meio errado, hein? Não tô gostando Pra quem tava perguntando pra mim A respeito da HUD, galera Eu só entrei no site do Elvui E botei pra baixar o Elvui Tem o Tucui, né? E tem o Elvui Eu baixei o Elvui Ele já vem com essa configuração Com essas barras aqui Eu vou até mostrar pra vocês Elvui Mostrar fixadores Ele já vem com essa configuração aqui Quem precisar dar uma pausada ali Já pausa pra ver como é que tá a minha configuração Mas eu não arrastei nenhuma skill Tá tudo sossegadinho Vamos ver o que eu preciso fazer aqui Só relembrando mais ou menos as minhas skills Porque faz tempo que eu não jogo ele de droidinha Já puxa aí É druida tank É druida healer É druida em todos os lugares Eu já vou dar um F4 aqui no tanque Pra poder dar aquela pele de árvore mais grossa nele Vamos colocando os dots Cara, meu amigo Olha esses efeitos das habilidades, mano Que loucura Eu acho que eu nunca joguei o WoW com essa qualidade E se eu conseguir gravar nesse nível aqui Vai ser sensacional O tanque tá sossegado Tá de boinha Qualquer coisa também A gente tem ali um tranquilite Tranquility Pra dar aquela salvada A gente pode bater nos bichos também Eu deixei duas skills aqui Pra poder dar um soquinho neles Mas nem vai precisar Acredito que a galera tá muito forte Eu tô 368 Não tô fraco Relativamente, né Depois que eu parei de jogar Lançou aí uma porrada de coisa O item level subiu pra 430 Eu acho E aí Aqui era foda nesse pedaço Mas, mano A gente tá jogando uma DGzinha normal, hein Eu tô só fazendo aquela curinha Só aquela funça de boa Eu vou só deixar os dots O cara já tomou ali Uma pancadinha Já volta no tanque Tá vendo, ó Basicamente eu tô só clicando nos caras aqui E apertando as skills que estão na hotbar Uma coisa que eu posso fazer Pra facilitar a minha vida É vir rapidinho no Elvui aqui Elvui Eu não consigo editar Porque a gente tá em luta Mas assim que parar Eu já faço pra vocês verem E essa DGzinha aqui vai ser de boa Eu quero ver se eu aguento uma Mítica Futuramente eu vou fazer uma Mítica Assim que eu tiver com os dedinhos Em dia Deixa eu vir no Elvui Rapidão, rapidão, rapidão Aí eu posso vir aqui Mostrar, ocultar Eu pego essa não Eu pego essa barra aqui Eu jogo mais aqui pra perto, ó Então travar E aí fica aqui do lado Só pra eu poder curar os caras Pra eu não ter que ir lá no canto da tela O meu monitor É um monitor de 24 polegadas Então ele relativamente É fácil de ouvir Mas quem usa widescreen Deixar lá no cantinho Fica ruim, né É mais fácil você deixar aqui no canto da tela Deixa eu dar um Uma curinha em área aqui Botar um Um dotzinho no chão Curar esse candango aqui Porque ele já deu uma grada E aí a gente vai só fazendo essas coisas, ó Basicamente quando eu clico no cara Ele fica com uma bordinha Então eu sei que Ê, delícia Cara, isso aqui dá um dano na Mítica Que nó Eu tenho um talento aqui também Que ajuda a dar uma curada Olha, é justamente o cara Que eu fui lá pra cima Que eu usei skill nele Sorte E aí o druida É uma classe de cura periódica, né Você vai colocando o dot nos caras Os dotzinhos vão aparecendo aqui Ó, dotzinho, dotzinho Vou colocar dot em todo mundo, ó Dot, 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 dot E aí isso aqui fica dando uma salvada Aí a gente bota uma curinha no chão Que é pra poder ficar sossegado O tanque, se o tanque for ligeiro Ele vai ficar ali dentro daquela Ê, sai da água Quem ficar no chão É a mulher do padre Quem sai voando é a mulher do padre Ô, não, 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 não E vai de boa Vai jogando No seu ritmo O tanque tá fazendo um pulzinho sossegado O gostoso Uma das coisas mais gostosas de jogar de healer É que meio que você não presta atenção No que que tá acontecendo na fight Você não precisa ficar Ah, vou bater nesse bicho aqui agora Ah, vou bater no outro bicho lá Você tem que sair dos danos no chão Ó, o cara Eu não tô conseguindo curar ele Esse cara aqui embaixo Que é o tanque, véi Eu tô viajando achando que o tanque Eu tenho que configurar isso Geralmente o tanque aparecia aqui pra mim, ó Aí, mostra aqui no cantinho, ó O tanque O healer Que sou eu E três DPS O tanque tá apanhando aqui Eu achei que ele não tava tomando dano, véi Era um DPS que tava agrando Que mosquei Agora que eu olhei o símbolozinho aqui Que eu falei Caramba Mas isso aqui tem como inverter Tem como ir lá nas configurações do Elvoo E botar o tanque aqui em cima O healer aqui embaixo E os três DPS Eu particularmente prefiro essa ordem invertida Mas como tá aqui A gente já identificou É sossegado Só Vou botar uma curinha aqui no chão Tomar cuidado pra não tomar uns Pipoco Bota dot em todo mundo Cura pra caramba Olha, eu tinha falado que o tanque Tava aguentando o rei, mas Ê, delícia Nem eu vi essa Vamos lá, tanqueão Segura a onda aí Colocar os dot tudo nele Mano, ele tá apanhando O fino do fino mesmo, hein Botar uma pele de árvore nele aqui Continuar curando Ó, pra você ver, ó Se eu ficar Se eu tiver que curar muito o cara Aí acaba que a mana desce mais rápido A minha mana é essa aqui embaixo Ó, você pode ver minha mana tanto aqui Quanto nessa barra aqui E Pelo que a galera tá falando aí Essa HUD Ela ficou com uns botões maiorzinhos Ficou bem bacana mesmo Dá pra Você ter um bom controle Da sua Da sua gameplay E quem quiser a HUD, galera É só me adicionar Hooligans É, aí tem aquela HASH 1415M Manda PM No No jogo que eu mando pra vocês Eu não sei como é que exporta ainda Mas deve ser Deve ser simples Deve ser só Entrar no No aplicativo lá do Do Elvui Exportar E mandar o O código pra vocês Que a coisa também Eu posso disponibilizar Em algum site da vida Um E aí todo mundo Entra e baixa lá Eu acho que eu vou fazer isso Eu acho que eu vou botar Na descrição do vídeo Eu vou upar em algum site E botar na descrição do vídeo Beleza? Aí fica mais fácil Pra todo mundo Melhor do que ficar Meio respando Senão vai todo mundo Everybody lotar meu feed Que esse cara Até parece famoso Do jeito Vamos galera Nem precisava Nem precisava É só vir aqui no cantinho Passa aqui Vem aqui Chama na manha Chama na manha Babau Leva meu coração Vai galera Vamos lá mano Acelera Acelera meu vídeo O tanque O tanque eu nem sei onde tá O maluco vai ficar Lá tem um DK O DK tá puxando Puxa aí DK Eu acho que eu consigo Te sustentar Olha a água No máximo Mano Olha como é que fica bonito O reflexo Eu não sei se o YouTube Olha isso Você anda Ela faz ondinha Cara Nem fudendo que ela faz isso Meu Deus Que da hora Olha isso Não Pirei Pirei nessa água Olha Você pisa Ela faz onda Cara eu nunca vi isso No wall Parece outro jogo Pra mim Let's go Tank Let's go Acho que só a gente Aqui ser um tanque A gente não mata ele não O DK vai puxar Fudeu Meu Deus do céu Não sei As vezes até mata Se o healer for bom Já era Mas o healer sou eu Então eu acho que não mata não É só a gente dar uma desviada Uma coisa que eu não tô gostando É que eu não tô conseguindo puxar Mais pra trás a câmera Então eu não consigo Meio que filmar o boss E eu tenho que ver Onde que eu configuro isso Não é o Rui Quase tomei um daninho De graça Já também Então vamos botar o dot No cara Botar isso aqui No pé do tanque Tô fudido Tô preso DPS Me solta Eu consigo me soltar? Não Olha os caras Tão cagando e andando Por mim né O bicho me raizou Vou ficar preso aqui Até semana que vem Beleza Eu tô jogando esse conteúdo Mais de boinha aqui Mano Mas é que eu tô muito Muito parado com o 1 Então eu preciso meio que Dar uma atualizada violenta Eu vou usar um tranquility aqui Só pra não Só pra não perder o Não deixar ninguém morrer Só pra Dar uma segurada mesmo Vou botar o cara pra Capelizinha de ferro ali Vamos curar esse DPS aqui Que tá meio Meio lowzinho Bota dot na galera Puxa o bagulho no chão Deixa o tanque O tanque tá O tanque né O DPS que tá fazendo o tanque Ele tá de boa lá Então vamos curar o druida O outro maluco Eu não sei contra quem Que ele tá lutando né mano Druida é vida de curar É muito gostosinho É muito sossegado Eu não sei como é que tá o shaman Eu nunca tive um shaman High level Pra eu poder curar com ele Mano o cara tá FK mesmo lá Vem Vem agrando Deus e o mundo Aí Mata agora aí tanque Já agrou Agora mata Eu não sei onde que tá Minha postura de ar Aê Lasqueira É assim que druida cura Rapaz Brócolis na veia Tá louco Curar sem a forma de brócolis Não é Não é healer raiz Tem que ser healer raiz Botou o bagulhetinho no chão ali O cara já tá enrolando a gente Sossegado Tá nem dando trabalho Dá até pra coçar o nariz Aí a galera que tá assistindo o vídeo Vai falar Mais hooligans Você não tá jogando Mítica a mais Calma A gente vai chegar lá ainda Eu nem tô com 7 pra Mítica a mais Eu tô com Inter level bom Mas eu nem sei Eu tenho que dar uma olhada Em com o ano da vida Primeiro Antes de De arriscar Coisas mais Mais tensas Eu vou tentar fazer um pulgão aí Uma hora Pra gente poder Só arriscar Fazer Ah voltei a fazer 20 pra mais Só pra fazer uma graça Mas caso não dê certo aí Eu vou tentar montar Pegar a galera da guild aí O Malak O Porres O Anyway Everybody Pra poder fazer um Uma brincadeira Manos Caraca Ih Meu Deus Vé Ó o Dot Você vira o Dot Como é que levantou Minha vida aqui As skills Ficam bem mais massa Cara Olha Eu tô falando Nossa Tá bonito pra caramba Não sei o que Mas eu acho que o YouTube Vai dar uma sacaneada Na hora de renderizar o vídeo Eu vou tentar subir ele Em 1080p Pra vocês terem Esse Vislumbre Dessa maravilha Que eu tô vendo aqui Mas se não Não der certo Guys Sintam-se Sintam-se Como é que fala Imaginem no caso Imaginem aí O que eu tô falando Pra vocês Vamos lá Tanque O DK Tá fazendo a funça De tanque Aqui Eu não sei O que que tá acontecendo Com o maluco Mano Eu não sei Pegamos Pegamos um druida Que não tá representando Não Só de boa Essa DG Aqui na Mítica Ela tem Ela tem Um boneco Cara Que ele dá Um efeito Na gente Um poison Uma parada Que ele Mói Ele Móia Gente Aí tem que matar Ele primeiro Mas dependendo Da Mítica Que você estiver Fazendo Ele tem Muita vida E tem um monte De ad Do lado Nossa Cara É foda É foda O DK Gélido tá bonito Também Já quero um DK Gélido O que que é Esse candanguinho Aqui Esse Nanico É um xamã Olha lá Um xamãzito Xamãzito Elemental Só é Vai castar Um lava burst Lava burst Cadê Casta a cadeia De raiz aí Pra nós ver Como é que é Só parar e ver Se nós estamos Pando a classe certa Nossa senhora Bota dot Maluco que tô Tanque vagabundo Ah Aqui a gente faz Sem tanque mesmo Rapaz O DKzão Chamou a responsa Pá Normalzinha Pugzão Opa Druidinha Tá aguentando Deixa eu ver se Não sou eu Que tem que fazer A parada Vai puxando DK Vai puxando aí Que eu acho Que a gente segura A onda Deixa eu só aproveitar Que o cara Deu uma Opa Não É o Vui Fixador Clearman Fixador Beleza Pode puxar Isso aí mano Vamos lá Eu confio Eu confio Na sua jogabilidade Play O ruim É que a gente Perde meio que DPS Fica meio Meio Capenga Eu vou usar Skill aqui Shift 2 Botar um Tornadinho Para juntar Os bonecos Tranquilo Sempre evitando As paradas No chão Quando você Bota O gráfico Um pouquinho Melhor Dá para você Ver melhor O que está Acontecendo No seu pé Sossegado Vamos Mucle Casta Skill Meu champs Ah o cara Estava castando Deixa o tanque No dot Ele está Tancando melhor Que o druida Praticamente Eita porra Não Não Sobreviva Survive Caraca Esse cara Aqui está Apanhando Fino Ah também Ele está Nessa runa Agora que eu vi Ele está Na runa Essa runa Aqui Acho que Fica curando Os bonecos Nesse boss Que a gente Vai enfrentar O próximo Acho que Tem um esquema De runa Assim Que a gente Tem que Ficar entrando Na runa Para poder Matar ele É uma parada Assim Isso também Não me faz Lembrar de tudo Eu estou Seis meses De jogar World of Warcraft Eu estava Olhando No canal O último Vídeo Que eu Gravei Mesmo De Wo Antes Dessa Dessa Volta Fazem Seis meses Galera Vocês Acreditam Quanto Tempo Eu fiquei Fora Deixa eu Dar um Tranquility Aqui Não Deu Não Deu Para sustentar Mas Eu acho Que eu Consigo Ah O cara Voltou O DK Deu 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 A gente Tem Dois Battle Deu 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 Fazer Isso Vamos Tirar Aqui O Dar Um Dispel No Maluco Healer É importante Sempre Dar Dispel Você Viu Que a vida Ficou Esquisita Ali Mete Um Dispel Para Que as Vezes Muitas Maldições As Coisas Elas Não Deixam A gente Curar Então Você Fica Castando Skill Que Nem Um Imbecil Aqui Mas O Cara Na Verdade Ele Tá Com Um Debuff Que Ele Não Recebe Cura Direito Nossa Mas Olha Esse Efeito De Raio Meu Deus Pode Matar Todo Mundo Deixa Matar Eu Vou Ficar Só Contemplando Mentira Vamos Curar A galera Dispel De novo Xamanzinho Tá Safe Beleza Eu Quero Ver Mano Por que Não Tá Achando O Cara Aperta Papugar Aí Gente Testemunha Aqui Vai Vim Bicho Pra Arregaçar Vamos Usar Tudo Que A gente Tem Já Tem Um Batendo Nas Minhas Costas Aqui Vou Dar Um Shift 2 Sai Do Daniar Aí Pelo Amor De Deus Gente Senão Eu Não Aguento Meu Deus Meu Deus Agrei Agrei Mais Pulei Na Água Melhor Healer Quando Você For Healer Ou DPS Você Tiver Com Agro O Que Você Pode Fazer Para Ajudar O Tank Em vez De Ficar Que Nem Um Imbecil Aqui Por Exemplo Eu sou Healer Eu Agrei Eu Tô Aqui E O Bicho Tá Batendo Em Aqui Faz O Seguinte Passa Por Dentro Do Tank Aqui Vem Aqui Passa Por Dentro Dele O Bicho Que Tiver Em Você Automaticamente Ele Vai Passar Ali Ele Vai Tomar Uma Skill De Agro Do Tank Então Aí Você Vai Se Ver Livre E Você Não Tem que Ficar Gritando Ah Tank Você Não Agra Direito Não Sei O Que Muitas Vezes Também Não É Culpa Do Tank As Você Tá Ali Você Moscou Igual Eu Subi Aqui Achando Que Não Ia Ter Bicho Fui Ali Mosquei E Acabou Que Teve Bicho O Eu Trouxe Pro Cara Trouxe Um Encomendo Para Você Aí Você Tem Que Na Resposta E Arcar Com As Consequências Se Wipar Wipou Se Não Wipar Não Wipou Arrumar Os 7 Aqui Eu Tenho Essa Arma Aqui Muito Boa 3 7 5 Melhor Que Eu Tenho Mas Ela É Uma Mão Só Então Não Tem Um Breguete Para Usar Na Mão Secundária Meio Que Complica Minha Vida Cara Esse Decazão Está Tancando Suavidade Aqui De Boas Está Na Dungeon Normal A gente Tem Que Levar Isso Em Consideração Por Isso Que Estou Conseguindo Tancar Relativamente Bem Não Estou Fazendo Tanta Cagada Se Fosse Uma Mítica Mais Eu Falo Isso Porque As Vocês Não Tendo dificuldade Nenhuma Mas A Ideia É Mostrar Nesse Vídeo Como Que Druida Cura As Skills Como Que Eu Faço O Procedimento De Curar Com Ele Aí Entrou Um Tank Glória 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 Como Eu Acho Que O Cara Tinha Que Trazer Para Dentro Nessa E Aí Que Eu Tava Falando Mesmo Esqueci Esqueci Ah Essa Aqui Tem Que Tirar Ele De Dentro Ou Eu Entro Dentro Não Sei Não Sei Não Me Lembro Ah É Sobre O Adol E Aí Tem Muita Gente Que Cura Usando O Hell Bot E Esse Vídeo Aqui Justamente Para Mostrar Para Vocês Que É Relativamente Tranquilo A gente Dar O Click No Final Fantasy A gente Tem Que Curar Desse Jeito Não Tem Um Adam Que Vai Te Salvar A Vida Vou Dar Um Tranquility Aqui Só Para Segurar A Onda Não Tá Ah Tem Que Entrar No Essa Aqui Tem Que Entrar Essa Aqui Tem Que Entrar Ó Aí Eu Consegui Curar Os Caras Nossa Deu A Curar Bonita O Tanque Entrou Na Parada Ali O Guerreiro Mas Até Agora Ele Não Apareceu Aqui Ele Tá Vindo De Jag Essa Deve Sai É Vamos Fazer O Tanque Tá Fazendo Né Boa Só Na Curinha Suavidade O Ruim De Jogar De Healer Que Você Fica Tão Away O Que Tá Acontecendo Que Você Não Lembra De Pegar Loot Você Não Lembra De Desviar Das Paradas Você Fica Só Assim Ah Tem Que Clicar E Curar Esse É O Meu Trabalho O O Reste Deixa Arder Ai Mano Como Dizia o Larry Zauer Que É o Cara Que Fazia Vídeo Faz Acho Que Faz Até Hoje Bastante Vídeo De Final Fantasy O Cara Famosão Ele Faz Aqueles Vídeos Mostrando As Classes Falar Pra Eles Que Você Na Verdade Você Tem Que Falar Stop Para 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 Fazer Merda É Muito Bom Os Vídeos Do Cara Mano Aí Entrou O Cara Tem Uma Mota Da Aliança Sei Lá Que Que Isso Nunca Nem Vi O Cara Tá Na Horda Com Uma Mota Da Aliança Aí Desrespeito O Guerreiro Tá Vindo Como É Anão Quer Vindo Nessa Velocidade Só Pode Ser Anão Mas O Cara Vim De Montaria Achei Que Ele Tava Foi Esperto Achei Que Ele Tava Vindo De De Jag Olha Essa Amalt É Muito Massa Eita Já Chegou Fazendo Big Pull Aí Meu Brother Aí Lembra Aí Que É O Julio Que Tá Curando Não Faz Muita Cagadinha Não Aí Esse Bagulho Aqui Que Tá Dando Violento Mas Aqui Como É Normalzinha Vai Dar Daninho Não Cara Se Se Fosse Mítica A Gente Já Tinha Morrido Vou Falar Na Sinceridade Pra Vocês Se Fosse Mítica A Gente Já Tinha Virado Farofa Vou Até Dar Um Daninho Eita A Galera Fica Todo Mundo Junto E Aí O Dano Se Propaga Fica Cabuloso Agora Ele Puxou Dois Agora O Menino Tá Corajoso Meio Tanque Vou Dar Um Shift Dois Aqui Jogar Um Tornado Ali No Meio Pra Ser Bem Sincero Pra Vocês Com Esse Tem Level Só Os Dotinha Tá Dando Conta De Segurar Galera Só Dotinha Aí Esse Cara Ele Guerreiro É Massa Demais É Outra Classe Top Eu Tenho Um Guerreiro Anãozinho Lá Se Vocês Quiserem Vídeo Do Guerreiro Anãozinho Tancano Deixa Aí Nos Comentários Que Vai Ser Um Prazer Gravar Com Ele Saudades Mas É Da Aliança Também Infelizmente Eu Ainda Não Tenho Na Na Horda Não Tem Que Upar Um Guerreiro Na Horda Agora Eu Não Vou Parar De Jogar O Enquanto Eu Não Tiver Todos Os Chars Tem Que Ter Todos Os Chars No Level Máximo Só Pra Vocês Terem Noção Quanto Eu Tô Animado De Gravar Esse Game Pra Vocês Agora Sim Queria Aproveitar Esse Momento De Abrir O Coração Agradecer Todo Mundo Que Tá Deixando Os Comentários Nos Vídeos Mano Os Vídeos Estão Batendo Altos Índices De Comentários Eu Tento Responder Todo Mundo Se Eu Não Respondi Você Ainda É Porque Eu Não Li Seu Comentário Mas Toda vez Que Eu Leio Eu Vou Lá E Deixando Os Vídeos A A BATENDO Mil Visualizações Em E Lembrando Que Quem Puder Compartilhar Com Pelo Menos Um Amigo Os Vídeos E Faz Lá Para Ele Se Inscrever Claro Para A gente Poder Bater 10k Descrito Liberar Aba Stories Para Eu Começar A Postar Ah Estou Editando Um Vídeo Aqui Ah Meu Setup Troquei Tal Coisa Ah Estou Dá Não Dá O Xamã Tá Comendo Xamã Xamã E Aqui A A Monroe Me Convidou Para O Grupo Who Is Monroe Monroe I'm So Sorry Man Eu Vou Gravar Esse Vídeo Aqui E Depois Eu Vou Endireitar Minha Coluna Que Tá Complicado Queria Achar Um Quiroprata Se Algum De Vocês Escritos For Um Quiroprata Por Favor Me Chame No Chat Vamos Trocar Uma Idéia Ai Velho Meu Sonho É ir Um Cara Que Faz Esses Negócios Daqueles Estalo Pega O Martelo Martela Sua Coluna E Faz Ser A Frota Coutirena Vou Dar Uma Conta Não Não Foi Essa Dancinha É Muito Daora Meu Deus Tem As Bolas Aqui Que A gente Tem Que Faz Um Azar Te Banha Com As Bolas Eu Não Sei O Que Tem Que Faz Mas Tem Uma Bola Que A gente Tem Que Correr Dela Tem Outra Bola Que A gente Tem Que Aí Essa Bola Aqui A gente Tem Que Correr Dela Quem Ficar Possuído Quem Ficar Possuído Tem Que Andar Dentro Das Bolas Quem Ficar Possuído Ed Tem Que Andar Nas Bolas Vem 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 Cá Esse Cara Aqui Tem Que Passar Dentro Das Bolas Vai Dar Merda Vai Dar Merda Caramba Eu Vou Ficar Possuído Também Eu Tô Slow Meu Deus A Mas A Conseguir Matar Tá Safe Safe And Sound Ah Se Fosse Aquela Vidiquinha Já Tinha Rodado Só Digo Isso Cara Não Dropa Uma Parte De Sete Pra Minha 380 Só Pra Dar Aquela Fortalecida Meu Deus Raiz Aquática Olha O Pezinho Da Árvore Olha O Pezinho Tomei um choque Porque eu tava olhando O pé Aí eu trolei Agora é o último boss Manos Agora é o último Esse vídeo aqui Ele não ficou tão Comprido 50 minutos Igual aos outros Eu não sei se vocês Estão gostando De vídeos Compridos Se vocês Estão odiando Os vídeos Compridos Mas pelas estatísticas No canal do youtube Eu acho que vocês Estão gostando Aqui mano Eu tô buscando Cadê minha forma De viagem Cadê Cadê a baleia Ah mano Eu posso virar Isso aqui também E sair andando Eu tô moscando Eu posso virar o lobinho Usar a habilidade de speed E sair no need for speed Aí eu já chego aqui Tá com a magia de fura Já viro um arvoroso É assim O druid é Da hora Se você configurar A mobilidade dele No lugar certo Por exemplo O tanque Vai dar big pull Você curou Você já apertou Aqui ó Já começou a correr Como lobinho Chegou no cara Vamos dar uma patada Nesse bicho aqui Vamos dar uma patada Vamos dar uma patada Em área Só pra dar um help Beleza Aí você faz o que? Aí você volta A castar magia de cura Você castou magia de cura Automaticamente Ele já volta Pra postura Pra postura Dele normal Dá pra gente castar Aqui uns Raios solar Um fogo lunar Uns paranauizados Diferente Já era Vira o arvoroso Mete o bagulho No pé do cara E vamos acabar Castar um dot Só pra finalizar Esse bicho aqui É chato Porque a gente Vai entrar Meio que num mundo Diferenciado E aí a gente Tem que matar Os bichos Que aparecem dele Não sei se dá Dispel Aí deu Dispel Vou matar os bichos Tem uma ordem Pra matar esses bichos Aqui cara Mas eu vou matar Qualquer um mesmo Vou ajudar os caras A dar dano Vou fazer logo O fogo lunarzinho Boa Boa Matou o bicho Aí ó Esse aqui é o chato Esse aqui é o chatão Do rolê Beleza Desvia dos tentacro Aí tem que dar Um tauntzinho Nele ali Toma bancada Vou bater no bicho Ó o cara Bloodlust Meu amigo Aí Beautiful Já era Que isso Olha como é que Maximizou o dano Bom demais Guys Bom demais Vai vir o drop Agora hein Eu acredito Ah Não é possível Manos Eu vou mudar Esse aqui de lugar Porque ele tá aparecendo Durante a luta Tá muito ruim Isso aqui ó Too cheap Vou pôr aqui Aqui Aí boa Aí toda vez que eu passar o mouse na habilidade Ele aparece aqui Em vez de aparecer aqui em cima Beleza Beleza Manos Então Vamos fechar o vídeo por aqui Pra esperar esse candango Falar O irmão Pique Uh Let's dance Bitches Muito massa Galera Então Muito obrigado Todo mundo que assistiu Valeu Já fiz uns agradecimentos Durante o vídeo Então não vou prolongar mais esse vídeo aqui Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Então Lembrando que Eu fiz uma enquete E a galera pediu pra postar os vídeos Todos os dias Às duas horas da tarde Então eu vou postar duas horas da tarde E aí quem for das sete horas Quem for das dez horas da noite Pode chegar e assistir em casa Tá Muito obrigado Mais uma vez pela participação Deixe seu comentário aí Deixe seu like Se puder né Se não puder Deixe o dislike também Se não gostou Se tem alguma coisa pra comentar Deixe aí tudo certinho Valeu 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 Tchau 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 Tchau